Oi, gente! E aí? Tudo bem com você? Faz tempo que eu não venho aqui, né? Mas, olha só, eu tava com muitas saudades, verdade. Eu não tenho feito tutoriais por falta de tempo mesmo, pra vocês verem que não é mentira, a minha... Agora são meia-noite e 17. Eu amo insônia produtiva. Eu fiquei com vontade de vir aqui falar com vocês e fazer um penteado. Um penteado bem simples, bem fácil, como é a minha proposta aqui, que é pra você fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Sério, esse é muito simples, muito fácil. Não pense que eu vou fazer aquele super penteado na bolândia, mas eu vou fazer uma coisa pra você usar onde você quiser. Dá pra fazer essa olhar no espelho, tá? Verdade. Ai, que saudade! Seguinte, esse penteadinho eu chamo de... 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 Esqueci o nome. Brincadeira. Esse penteado, ele é um topo, né? Um banner e... Sabe aquele... Não sei quem viu... Tem um pessoal que viu uma foto que eu tava com um penteado com a bandana e pediu pra fazer. Acho que foi a Thalita Maschieto que pediu. Então, a galera que pediu pra eu mostrar como fazia. Eu tenho já vídeos parecidos com esse, mas essa é uma nova forma de fazer esse penteado. Que é aquele parecido com um bonequinho de luxo, só que é uma coisa mais rápida. Tá bom? Então, olha só. É... Eu tô com... Eu tô com o cabelo... Ó, eu nem vou pentear, só pra vocês verem. Então, valendo aqui, eu ensino a técnica. A hora que você estiver fazendo na sua casa. Aperfeiçoa, capricha, penteia, tira os espetados. Eu mostro só aqui pra você como fazer. Tá bom? Quando eu tenho mais tempo, eu faço mais caprichadinho. Mas meia noite e quinze, eu vou fazer pra você sair amanhã. E pra onde você for, você pode fazer esse penteado. Que tal? Tá? Você apesar de um rabinho de cabelo. Simples. Da cor do seu cabelo. Se você gostar um spray de fixação, um meu de fixação forte, esse aqui é aquele de bolsa, é o spray 7, é simplesinho, custa bem barato. Esse aqui custou R$7,99. Compensa comprar o grande, mas esse é que eu levo na bolsa. Tá bom? E acessórios, caso você queira colocar depois do penteado. Presta atenção, hein? É muito fácil. Você vai pegar... Ó, então meu cabelo tá assim, ó. Você com ele de manhã, ele tá todo... Nem tá penteado, ó. Tá vendo? Já fui pro Kung Fu, já fui pro trabalho. A maquiagem também é bem de cedo, que eu tô com essa maquiagem aqui. A gente tá na hora de tirar. Né? Então você vai pegar do jeito que seu cabelo tiver. Do jeito que tiver. Ou se você quiser fazer um negócio um pouco mais caprichado, né, dona bruxa. Aí você faz um babyliss, deixando um pouco mais volumoso. Legal tá com o cabelo volumoso. O meu tá volumoso assim hoje, então eu vou aproveitar. O que que você vai fazer? Um rabo de cavalo. Um rabo de cavalo. Tá? Ó. Olha o meu moicano. Gente, já sabe que vocês vão me ver, né? Ó. Olha o tamanho que tá. Olha aqui. Já já ele tá encostando atrás. Dá pra fazer um monte de penteado legal com ele. Depois eu mostro pra vocês no outro vídeo. Mas enfim, você não vai tá com esse moicano aqui, tá bom? E se você jogar o cabelo menor, vai ficar ainda mais legal. Ó. Então, você puxa todo o seu cabelo num rabo de cavalo alto. Quanto mais alto, fica mais legal. Na minha opinião, né? Você vai fazer um teste aí, que é o único melhor pra você. Então, faz o rabo. Aí, o rabinho vai ser um médio. Não aquele fininho. Pega o médio. Por quê? Porque ele sustenta melhor. Aí, você vai dar uma volta. Ó. Um. Dois. Presta atenção. Ó. Sem enroscar no transversal, né? Dois. Aí, na terceira, você vai fazer o quê? Você vai puxar, mas jogando a ponta do rabo pra frente. Então, você puxa ele ao contrário, ó. E conforme você puxa, essa ponta do seu cabelo, que o meu tá bem grande, ó. Se eu estiver pequeno, vai ficar ainda mais legal. Ela fica pra frente aqui. Porque é ela que vai gerar uma espetadinha bacana. Ó, viu? Já fica uma bolinha aqui em cima. Você vai abrir a bolinha. Vai modelando a bolinha. E esse espetado aqui, ó. Você joga também. Porque o meu cabelo tá bem comprido. Se o seu estiver curtinho, isso aqui vai ficar assim. Bem legal. Tá? Ó. Então, você modela. 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 Fica tipo aquele bonequinho de luxo invertido. Tá? O que que você faz com o espetado? Você pode usar o spray. Pode usar o spray. Depois, eu vou ficar difícil falando. Vou fazer ele de novo. Vou fazer ele de novo. O meu ficou meio murcho. O meu cabelo tá comprido. Se eu estiver um pouco mais curto, vai ficar super legal. Pegaram a técnica? Vou fazer de novo sem falar, tá bom? Tá bom? Só pra caprichar um pouco mais. Ó. Sim. Sala de cavalo. Vou fazer sem falar. Olha que legal. Com o negoção, né? E aí, o que que você faz com esse espetadinho? Pode modelar com o spray. Joga ele todo pra cima, porque ele tá espetado. O meu tá comprido, gente. Então, não fica muito. Mas o seu, você vai ver que ele não pode ficar se tiver um pouco mais curto. Comprido também fica legal. Às vezes dá até pra modelar com um pouco de grão. Então, essa é uma forma, tá? Uma forma. Pode usar assim. Como eu tô com o moicano, o que que eu faço? Eu faço, eu coloco o spray. Deixa eu deixar, eu acho uma... Minha escuridão. Tá bom. Deixa eu pentear. Meu... Essa é a tex. Você pode sair já assim, tá? Desse jeito, ó. Entendeu? Fácil, né? Quer caprichar um pouco mais? Fazer uma variação despenteada? Então, jogou o spray lá, você pode modelar com grampos. Pra deixar ele mais firme, mais fixo. Então, se o cabelo for... Se o cabelo for comprido, igual o meu, você joga ele aqui, ó. E vai modelando. Pra ficar espetado. Ó. Viu? Ó. Pode modelar atrás. Não se for grampo, tá? Eu só tô colocando pra vocês verem a variação. Pode colocar um grampo aqui. Vai que se você for sair pra uma balada, for dançar, né? O negócio cai. Aqui é super fácil de fazer de novo, ó. Vai colocando grampo nas laterais. E ele vai ficando mais firme, tá? Ó. É, eu quero caprichar ainda mais no meu bonequinho de luxo invertido. Dá pra fazer um topete. Do jeito que tá aqui, ele é muito fácil, porque ficou frouxo. Você enfia os dois dedos aqui na frente, se sua franja for comprida. Ó. Enfia os dois dedos aqui na frente. E levanta, ó. Levanta. 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 Ele vai puxando lá de trás e vai ficar o quê? Um topetão aqui. Ó. Tá? Pode jogar o nosso peraí. Pode pôr grampo se quiser. Não tem necessidade. Por quê? Como ele já tava preso lá no rabo lá atrás, ó. Levanta bonito. Ó que legal fica a lateral. Tá? No meu moicano, eu jogo aqui na lateral, ó. Passo o pente. Estico, estico, estico. Aí eu coloco um grampo aqui. Fica bem legal. Tô achando um grampo pra olho aqui. Ó. Aí ele fica com a lateral bem esticada. Acho que os penteados não iam trabalhar. Ó. Tá? 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 Aqui. Esticadão. Tipo o Rihanna. Ó. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Certo? Então, entendeu? Dá pra fazer o simples e dá pra fazer ele modelado. Puxar topete. Dá pra fazer, ó. Parece até um penteado de festa. Coloca uma tiara de estraço pra você ver isso. Fica lindo, gente. Outra coisa que eu gosto de fazer aí. Fica bem parecido com aquele penteado que eu tava no final do ano. É colocar bandana. Pra quem sabe, eu amo bandana. Eu coleciono bandana, na verdade. Onde eu vou, quando eu viajo, eu procuro se tiver uma bandana, eu compro, assim. Porque bandana é baratinho e é bem legal. Hoje eu escolhi essa aqui, ó. Super verde. Que eu comprei em Malibu, na Califórnia. Olha que linda. O tecido dela é lindo. E aí, quando eu pego a bandana, eu lembro do lugar que eu passei. É legal. É uma coisa legal de colecionar. Eu sempre procuro comprar cores que eu ainda não tenho. Essa aqui eu achei bem diferente. Nada demais. Eu já mostrei num vídeo. O que que eu faço? Vou tentar mostrar aqui. Eu dobro assim, aí eu dobro de novo a outra ponta, encontrando essa que eu mostrei. Deixa eu fazer aqui no balcão e eu mostro pra vocês. Pera aí. Ó. Vem cá. Vem comigo. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu dobro uma vez. Dobro a outra. Ó. Aí, dobro aqui. Dobro aqui. Ó. Tá vendo? Ela fica uma fita comprida, ó. Tá? Aí, depois que eu faço isso, eu pego ela aqui, venho por trás. Ó. Passo aqui por trás. Nenhum segredo até aqui. Puxo pela frente. Puxo aqui no rumo do topetão. Às vezes eu deixo o topetinho pra trás, às vezes eu deixo ele... E dou um nozinho aqui na lateral. Eu gosto de fazer o nozinho bem aqui de ladinho. De lado. Essa bandana não é muito grande, então fica um nozão. Ó. Pronto. Parecido com aquele que vocês já viram. Nenhum segredo, né? Vou ajeitado na franja aqui. Tá vendo? Legal, né? Pronto. Assim fica mais legal do que sempre pra passear no final de semana, né? Pra trabalhar, você pode usar ele mais neutro. Pode colocar também. Tem um monte de galera que gosta de usar florzinha no cabelo. Só tô com uma aqui. Ó. Enfeita lá do lado. Então, você usa a sua criatividade. Tá bom? Bem simples, né, gente? Bem fácil esse, hein? Não tô gostando, não. Eu queria fazer um negócio fácil. Eu queria vir aqui te ver. Essa é a verdade. Compreenderam? Gostaram? Ó. Então, é isso. Um pompe de tiz. Tipo o bonequinho de luxo. Invertido, simples, fácil e rápido. Não vem falar que você não consegue fazer isso. Porque, ó. Esse é muito fácil. Né? Muito fácil. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que legal que eu ganhei. Ó. Tá vendo isso aqui? Eu quero agradecer aqui. Isso aqui é um brinquinho de pena. Olha que coisa mais fofa. Obrigado, Carol. Carol, lindeza. Conheci num treinamento. Eu tava num treinamento, gente. Agora eu sou treinadora comportamental. Ó. Quero ver você na minha palestra, hein? Quero ver você nos meus cursos. Olha que legal. Lindo, né? Eu amei. Esse aqui. Esse aqui é o meu primeiro brinco. Esse aqui foi o brinco que fez o meu primeiro furo. Quando eu era bebezinho. Olha que lindo. Viu? Eu uso ele aqui. O que mais que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? Quero começar, né? Ó. Esse aqui eu ganhei também. Ganhei do Victor. Obrigada, Victor. Muito lindo. Veio com uma rosa dentro de pendurar. Já pendurei. Esse daqui eu ganhei da Eliana. Veio com uma pulseira que se traz. Valeu, Li. Eu amei. Eu guardo aqui minhas coisinhas, ó. Tipo. É uma caixinha com cartão. Muito linda. Aqui eu guardo um colar. Tudo que eu chego, eu vou estar colocando aqui. Tem esse aqui que eu joguei da década. Eu já mostrei pra vocês. Ai, gente. Eu gosto quando as pessoas me dão presente. E falam assim. Ah, achei tua cara. Uma legal. Beleza? Me adicionou no Facebook. Bruxinha Evelyn, Arita Gay e Volta. Aqui no Facebook tem bastante vídeo pra vocês. Pra vocês fazerem você sozinha. Do seu jeito. Na sua casa. Rápido, fácil, prático. Capricha na finalização. E te vejo no próximo tutorial. Meninas são bruxas e fadas. Todas mágicas. Até a próxima.